Olá galera beleza seja bem-vindo ao canal galera antes de começar o vídeo gostaria de convidar vocês para apoiar o mestre game na loja beleza galera dá uma forcinha para nós aí se você não tiver nenhum apoiador sempre apoiando ninguém então apoia o mestre game na loja de aqui no nosso site na loja e tá aqui embaixo apoia o criador peça quadrada digitei mestre game confirma e pronto e a partir de agora você já tá aprendendo vai se levar todo item que você comprar tá ajudando a gente aí beleza é lembrando que você não paga nada mais nada além do que do preço do item que você compra tá só para dar uma forcinha para nós mesmo é isso aí tamo junto é nóis valeu E aí e fala aí galera beleza sejam bem-vindo ao canal e vamos lá com mais um vídeo de Genshin Impact bom galera tinha acabado de fazer a missãozinho ali do Vagneson vamos lá procurar mais outra missão pra gente fazer só leve 10 tem esse aqui ó plane com o vento vamo lá navega até a missão fala com o Amber missãozinha de voar vamo lá aprendi a voar que nóis não sabe voar e aí e aí e aí você e aí e aí e aí e aí Essa é a ember... Minha querida Hmm, o que é isso? Não é claro? Você tem que ter uma licença de glória em Mondstadt. Oh, mas... Mas nós já estávamos glória por anos agora. Isso é o primeiro que eu ouviu sobre isso. Sim, você tem que estará glória por todo o lugar. Todo mundo tem visto. Então, você está procurando por nós porque você quer nos dar uma licença? Não, não. O Knights de Favonius têm stricto rules. Você precisa passar um examen, e apenas então vai o Knights issue a sua licença. Hoje, eu estou aqui como examiner para oversee a sua oficial de glória. Eu dei você o seu glória, então essa é minha responsabilidade. Ou seja, isso é o que Acting Grandmaster Jean diria. Um examen? O que um paino no meu rosto. Então, de novo, já que Amber é o examiner... Essa paino, ela é muito fora da lei, né? No, com um capital N-O. Não desafie a autoridade do examiner Amber. Eu quero dizer, a toda a cidade viu como bem você voou o dia que o Stormtear atacou. Então, eu tenho certeza que você não terá problemas. Mas, nós precisamos respeitar as regras e glirar bem. Aqui, pegue esse manual de glória. Não tem que memorizar. Só se familiarizar com tudo isso. Por exemplo, apenas um person por wing glider. Não carrying anything over the set weight limit. Não taking off using an animal slime. E so on and so forth. Anyway, be sure to read it, ok? Eu tinha que ler a load de big, thick books, too, quando Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great. Come find me when you're done. I'll be at Windrise. A pain mais quer pular tudo. The Knights of Avonius' gliding manual does not sound like a fun read. When the first risk of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, How can we reach the heavens? To which the animal god replied, You have yet to find that which is most important. As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild. Leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, We understand now. All we needed was a stronger wind to fly. In reply, the animal god said, What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. Hmm, that's a cool story. But is the knight's gliding manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. Já lemos a licença, né, galera? Agora vamos procurar ainda. Bom, galera, então vamos concluir uma missãozinha, né? Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu comentário, seu like. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Falou. E é nóis. Uuuuuh.